Planta roxa, 10 gramas dentro da bolsa Carteira, lobo e garupa, essa noite eu vou gastar Que nós não posta, nós vive mais do que mostra Duvido que tu não gosta, por isso vem procurar Afirma, só cresce, ei, só back, no cap Faço dinheiro com meus casa porque nós investe Que nós é o nome do problema, por favor não teste Se fosse o século passado, nós seria peste Se vacilão tá parado, meu bonde só passa por cima Se tem gostosa no baile é fácil até entrar no clima Gente que diz que não presta, mas é que eu adoro essa vida Falar que eu dei até um monte, tu pode até entrar na fila Planta roxa, 10 gramas dentro da bolsa Carteira, lobo e garupa, essa noite eu vou gastar Nós não posta, nós vive mais do que mostra Duvido que tu não gosta, por isso vem procurar Impressionante O tempo passa e eu fico ainda mais elegante Salário 10 vezes mais gordo que o de antes Multiplicando de uma forma ignorante Impressionante Cheio de brilhante Eu fumo cauter no meu copo double black Busque a pureza, nós enxerga no semblante Deus abençoe que ele sabe a fé é grande Impressionante Uh, ah, mas é pecado mas não pode falhar Não posso deixar a tentação me levar Só uso de longe ela chamando Uh, ah, eu rezo pra santa pra ela abençoar Me deixar bem longe de quem se aproxima Que vem pro meu lado pra prejudicar Planta roxa, 10 gramas dentro da bolsa Carteira, lobo e garupa Essa noite eu vou gastar Que nós não posta, nós vive mais do que mostra Duvido que tu não gosta, por isso vem procurar Planta roxa, 10 gramas dentro da bolsa Carteira, lobo e garupa Essa noite eu vou gastar Que nós não posta, nós vive mais do que mostra Duvido que tu não gosta, por isso vem procurar Que nós vive mais do que mostra E a Uma E